Boa noite, trago hoje uma notícia da maior gravidade envolvendo a direção da Igreja Evangelica Assembleia de Deus e parlamentares do projeto Cidadania. Eu estou aqui em mãos com o Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco de quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Neste diário foi publicada uma portaria, a portaria de número 027, barra 2019. 2019, na página 25, vocês podem conferir aí. Eu vou ler aqui na íntegra a notícia escandalosa, deveras escandalosa. Diz assim, Ministério Público do Estado de Pernambuco, 15ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital. Promoção e Defesa do Patrimônio Público. Assunto, taxonomia 10 de 012, dano ao erário. Objeto, investigar sob a ótica da improbidade administrativa, a conduta do deputado estadual José Adalto Santos, que em retribuição ao apoio e patrocínio recebido do pastor, presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco, durante a campanha eleitoral, empregava em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Pernambuco, membros da citada igreja, que não compareciam ao expediente e tinham os salários desviados em benefício do pastor Ailton José Alves, bem como a conduta da vereadora Aime da Silva Carvalho, que desviava em benefício próprio os salários pagos à servidora lotada em seu gabinete na Câmara Municipal do Recife, a qual, por sua vez, não prestava qualquer serviço ao ente público. Noticiante. Noticiados José Adalto Santos, Ailton José Alves, Aime da Silva Carvalho, instauração de inquérito civil, portaria número 027, barra 2019. Então, meus irmãos e prezados amigos, essa portaria faz uma série de considerações que eu não vou ler aqui, mas eu quero ler logo a resolução. Estou aqui baixando aqui no computador, vamos ver o que diz, ela diz aqui, considerando, considerando, justifica as atribuições constitucionais do Ministério Público, mas vamos logo ao que interessa aqui. Diz o seguinte, considerando, página 25, vou repetir, do Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco, do dia 19 de setembro de 2019. Resolve instaurar o presente inquérito civil público para investigar os fatos relatados na notícia de fato, no âmbito de suas atribuições, com a finalidade de apurar as responsabilidades para a adoção das medidas legais cabíveis, determinando as seguintes providências. Dois pontos. Primeiro, atue-se, autue-se, a notícia de fato, registrando-se em seguida, a presente portaria no sistema de gestão de autos, arquimedes, delimitando como objeto do inquérito civil, investigar sobre a ótica, sobre a ótica da improbidade administrativa, a conduta do deputado estadual, José Adalto Santos, que, em retribuição ao apoio e patrocínio recebido do pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco durante a campanha eleitoral, empregava em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, membros da citada Igreja que não compareciam ao expediente e tinham os salários desviados em benefício do pastor Ailton José Alves, bem como a conduta da vereadora Aimee da Silva Carvalho, que desviava em benefício próprio os salários pagos à servidora lotada em seu gabinete na Câmara Municipal do Recife, a qual, por sua vez, não prestava qualquer serviço ao ente público. Eu estou lendo o Diário Oficial do Ministério Público de Pernambuco do dia 19, agora, de 2019. 2. Ofício Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, obedecidas as formalidades legais, solicitando portarias de nomeação e exoneração em fichas financeiras e funcional dos servidores relativas ao período em que mantiveram vínculo com aquela Casa Legislativa, bem como a ficha funcional de todos os servidores lotados no gabinete do deputado José Adalto Santos desde o ano de 2014. 3. Ofício Presidente da Câmara Municipal do Recife, solicitando a ficha financeira e funcional da servidora relativa ao período em que manteve vínculo com aquela Casa Legislativa. 4. Em face da notícia de que o pastor Ailton José Alves é investigado pela Polícia Federal nos autos do inquérito policial IPL 075-2019 pelo uso das dependências da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco para a propaganda eleitoral do noticiado José Adalto Santos, à época candidato ao cargo de deputado estadual, encaminhe-se cópia da presente notícia de fato à superintendência da Polícia Federal em Pernambuco para conhecimento e adoção das providências que julgue pertinentes. 5. Uma vez que os fatos noticiados configuram em tese a prática de crime contra a administração pública, encaminhe-se cópia da notícia de fato à Central do Inquérito da Capital para Conhecimento e Adoção das Medidas Cabíveis. 6. Designam audiência para o dia 8 de outubro de 2019 às 14h para ouvir os investigados José Adalto Santos, Ailton José Alves e Aimê da Silva Carvalho. Notifique-se com intervalo de uma hora. 8. Remeta-se cópia da presente portaria ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público e Social ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria Geral do Ministério Público para fins de conhecimento bem como à Secretaria Geral do Ministério Público para fins de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco, Recife, 18 de setembro de 2019. Áurea Rosane Vieira 43ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital Promoção e Defesa do Patrimônio Público em Substituição Automática Assinado de forma digital por Procuradoria Geral da Justiça Dados aí daqui os dados tá certo? Mas o que eu quero dizer irmãos, está aí a comprovação daquilo que a gente vem denunciando de longos tempos. eu quero aproveitar a oportunidade e mostrar também aqui, olha, o que está aqui neste canal desde 2017 quando publicamos está aqui o Diário Oficial também do Ministério Público eu vou ver se a câmera pega aqui do dia 21 de outubro está aqui, olha Recife 21 de outubro de 2016 onde também foram intimados tá certo? por uma denúncia de crimes eleitorais feitas por esse que eu vos falo em 2016 e está aqui deixa eu ver o Diário Oficial é de 21 de outubro de 2016 está aqui olha grifado tá certo? aqui os intimados onde nessa portaria aqui foi a portaria de número deixa-me ver aqui portaria conjunta número 007 2016 assinada pelos procuradores pelos promotores Rosa Maria Salvi da Carvalheira e José Paulo Cavalcante Xavier Filho onde foi instaurado um procedimento é investigatório e está aqui olha tudo documentado tá certo? e no dia 15 de dezembro de 2016 está aqui tá certo? o processo foi fechado onde está aqui os que foram intimados vou mostrar aqui para vocês tá certo? olha deixa ver se dá para ver aqui não é? está aí cadê? é é Josué Augusto da Silva não é? Ailton deixa eu ver aqui Ailton José Alves Isaac Pedro da Silva neste inquérito aqui como eles mentiram tá certo? vocês podem ver esse inquérito aqui este é os autos número 2016 barra deixa eu ver aqui que todos podem procurar tá aqui olha os autos 2016 barra 24610 92 129 nesse procedimento aqui instaurado na época foi denunciado o uso do poder econômico e eclesiástico bem como o uso de toda estrutura da igreja para eleição dos candidatos de Ailton José Alves dos quais consta aqui deixa eu ver se pega aqui que a coisa não é brincadeira o pessoal deve aprender a não misturar as coisas sagradas com as coisas profanas eu vou ver se pega aqui, está aqui, olha vejam só se dá pra ver Josabete, que é a cunhada dele tá certo, eleita em Jaboatão e Algério esses dois processos o de Jaboatão e o de Olinda apesar de eu ter sido informado que ia ser intimado para prestar esclarecimentos não fui ainda mas o de Recife deu prosseguimento foi instaurado o processo Ailton José Alves, Aimee Isaac Pedro da Silva foram convocados e mentiram lá no Ministério Público está aqui, dizendo que deixavam os candidatos não tinham preferência por candidatos, que todos tinham livre acesso pra ter acesso aos votos dos membros que não direcionava nada e se soubesse tomavam as providências não é verdade? está tudo detalhado aí no meu canal vocês podem ver naquele vídeo duro recado a direção da IEADPE e na época eu saí como não foram comprovados os fatos porque eu não apresentei testemunhas temendo que as pessoas fossem perseguidas compreendeu? fossem afastadas dos seus cargos mas a justiça de Deus não tarda agora outro inquérito desse aqui muito mais grave os os parlamentares do projeto de cidadania uma vez eleitos compreendeu? estão sendo acusados denunciados pelo desvio do erário público em benefício de Ailton José Alves presidente da IEADPE foi oficiado a procuradoria está certo? foi oficiado a polícia federal e diga-se de passagem já se já conforme eu li aqui já tem um inquérito na polícia federal que é o 075 barra 2019 Ailton José Alves já respondeu a inquérito outro inquérito decorrente desse processo aqui também na polícia federal e eu não acompanhei o fechamento mas aqui ele mentiu categoricamente e está tudo escrito aqui quais foram as declarações dele e eu estou dizendo lá no canal duro recado à direção da IEADPE só que desta vez a coisa é muito mais grave porque além dele estar sendo acusado com provas de favorecer os candidatos agora está sendo acusado de ser favorecido com o desvio do dinheiro público na famosa rachadinha então ele já foi intimado vai prestar esclarecimento e esse processo já foi para a polícia federal e essa conduta como a gente fala aqui é já de muito tempo desvio de conduta e finalidade a igreja não foi pastores não foram chamados para isso se envolveram com política de uma forma atabalhoada descumprindo a legislação descumprindo os ensinamentos de Cristo e está aí o troco a bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade então nós estamos vendo aqui que não vale a pena o homem com a ganância é em busca de fama de poder de dinheiro negligenciar a posição a sublime posição de obreiro de pastor da igreja evangélica assembleia de Deus e agora está respondendo a por sua desobediência por seu descumprimento da lei por seu não não atendimento aos pré-requisitos das qualidades pastorais está agora respondendo a mais um inquérito e dessa vez eu vou repetir tá certo sendo acusado de ser favorecido do desvio do erário público pelo deputado Adalto Santos compreendeu e pela vereadora irmã Aine este projeto cidadania que foi misturado integrado na igreja e tem muito mais coisas aqui eu vou ler aqui aproveitar olha para vocês saberem que é verdade eu estou aqui com um e-mail vejam só a audácia do pastor Ailton José Alves eu estou aqui com um e-mail diretamente de sua caixa de 24 de abril de 2019 está aqui olha onde ele mandou está certo para vários vamos focar aqui para vários obreiros está aqui da capital interior diz assim eu vou ler rapidinho paz do senhor a todos os coordenadores estou sendo informado que há vereadores querendo oferecer ônibus para a igreja palanque gambiarra para cruzada som etc para comprometer a igreja e principalmente as áreas com a futura campanha política deles quero dizer que não vou permitir nem autorizar que solicitem nada a políticos sem a minha ordem nem aceitem pois tomarei medida que nas campanhas políticas sendo obreiro da igreja apoiar candidato que não for escolhido pela CONADEP afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiros mesmo depois da eleição pois esta atitude será entendida com desrespeito à igreja por isso é bom advertir aos obreiros que trabalham para Manuel Ferreira Cleiton e Eustáquio ou qualquer outro não permitirem que usem a posição ministerial para trabalhar contra os projetos da igreja advirtam as dirigentes de círculo de oração adulto infantil campanha adolescentes órgãos de louvor discipulado EBD corais e conjuntos proate e todo tipo de festa da igreja quem desobedecer a esta determinação deve ser afastado da responsabilidade depois de comunicado ao presidente da igreja assina pastor Ailton José Alves presidente da IEADPE Conadep e tem outro e-mail que está no meu canal onde ele manda diz assim todos esses órgãos que fala que ele desusa dirigente de círculo de oração dirigente de EBD presbíteros diáconos quer dizer era uma verdadeira situação de curral eleitoral onde as pessoas eram ameaçadas e eu disse isso tudo no ministério público com provas está lá na polícia federal embora ele tenha negado tudo mas ficou a minha palavra contra dele apesar das provas como eu não apresentei testemunha apesar de ter sido também um inquérito na polícia federal onde eu apresentei todas as testemunhas as mesmas provas está certo mas eu eu é é alego aqui que eu não acompanhei o fechamento do inquérito ainda vou lá na polícia federal para saber quais foram as declarações que eles deram está certo meus irmãos então está aí o preço que se paga a bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade e eu quero dizer que a direção da igreja evangélica assembleia de deus todos os pastores a diretoria que tem se calado diante de tamanhas arbitrariedades abusos então agora está aí o escândalo não cometido por mim mas cometido pelo presidente da IEADPE Ailton José Alves e essa diretoria também está toda absolutamente toda comprometida porque tem visto os escândalos as irregularidades os desvios de conduta e tem se calado diante de tamanho escalabro tá certo então fica aí o recado e dizer que não vale a pena deixar é como a Bíblia diz quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o trabalho de Deus que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus Deus e Deus em Cristo